boa tarde meus amigos e minhas amigas palco do momento aqui é porto de galinhas no pernambuco e eu quero mostrar aqui de cima um pouquinho pra vocês da pousada olha a rua é bem gostosinho pra ir pro lado de cá olha lá atrás ai eu acho que não dá pra ver gente eu vou descer ali então mostrar pra vocês a praia conforme eu havia prometido que é linda aqui a pousada onde é que eu estou o que é bem simples mas eu gostei que é bem pertinho bem pertinho da praia quer ver? vou mostrar tem esses cates aqui tem que olhar pra baixo olha que maravilha é linda demais boa tarde vou te mostrar daqui bem que é show esse lugar olhem aqui gente vocês aqui top né? então daqui a pouquinho vou mostrar pra vocês aí o mergulho que nós vamos fazer, tá bom? e aí e aí aí e aí e aí c e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto